Salmo 17 Ouve, Senhor, a justiça. Atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença diante do teu rosto. Atenda aos teus olhos a razão. Provaste o meu coração. Visitaste-me de noite. Examinaste-me e nada achaste. Propus que a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faz-me maravilhosas as tuas benevolências. Ó tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho. Esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais, que me andam cercando. Na sua gordura se encerram. Com a boca falam superbamente. Têm-nos cercado agora nossos passos. E baixaram os seus olhos para a terra. Parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa. E com o leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor. Detém-no, derriba-o. Livra minha alma do ímpio com a tua espada. Dos homens com a tua mão, Senhor. Dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida. E cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Estão fartos de filhos e dão os seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Eu te amo. Legenda por Sônia Ruberti